Mas eu imagino essa loucura, então tipo, um mês, uma semana, duas semanas, vai de zero a sete, depois pra dez e tal, e era a tua vida, como que muda isso na sua cabeça assim? Era um pouco assim, fala, putz, tá acontecendo, não é do jeito que eu tinha imaginado, mas tá acontecendo aquela coisa que eu pensava quando era criança, o que aconteceu na sua cabeça? É, na minha cabeça assim, por um lado eu tava feliz, né, porque aí tive contato com meu pai, meu pai tava feliz porque eu tava ajudando a família, a gente tava, comprei a casa própria deles, não, aí, na verdade, o que a Playboy que foi, né, o gancho pra eu conseguir, é, porque uma coisa foi levando a outra, né, então até então não tinha comprado a casa ainda não, mentira, desculpa, eu troquei a ordem, que foi mais uma coisa que eles me convenceram, que eu também neguei, né, Playboy também, três vezes, porque eu não queria fazer de jeito nenhum. Imagina que eles vieram com tudo, né, numa época que ainda a revista vendia muito, né, não tinha internet. É, mas aí, né, eles conseguiram me convencer, eu era muito nova, não tinha estrutura pra conseguir segurar o meu não, né, e aí acabei fazendo, e acabei colocando um contrato muito bom de um real, eu ia ganhar um real, é maravilhoso, que aí eu ganhei muito dinheiro. Exatamente, e não era comum fazerem isso? Não, nunca mais eles fizeram isso com ninguém depois. Porque os caras tomaram prejuízo, imagina, a senhora falou, não, coloca um real aí, os caras falaram, ah, tá bom, né, não tinha ideia de quanto ia vender. Não tinha ideia do que ia acontecer, né. E vendeu quanto, você lembra? Mais de um milhão, dois milhões? Ah, quase dois milhões, né. Nossa! É, é muita. É muita revista, é muita revista. Fora assinantes, né, tem outras... É, vixi. Enfim, aí isso tudo foi... Mas isso foi perto, tipo, você começou, tiazinha, até a Playboy, um ano ou menos de um ano? Eu não sei, mas eu acho que sim. Menos, 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 porque foi Carnaval e Playboy, né? Ou foi Osweb Boy? E era aquele negócio, ela vai tirar a máscara? Na verdade, eu acho que eu estourei no Carnaval. É, exatamente. No mundo, né, assim. Que até a Globo teve que te mostrar, né? Não. Não é? Tudo, eu fui arrastada. Eu estava sendo... Quase morri de arrastão dos jornalistas em cima de mim. Trabalhei com os melhores atores de São Paulo, um teatro, um cinema. Eu ganhei muita ferramenta, muita coisa que me ajudou e me impulsionou muito. Então, é... Né? Você fala, nossa, foi demais, entendeu? Se você falar pra mim, olha, Suzana, se você pudesse voltar, você mudaria alguma coisa? Talvez sim. Ah, é? A Playboy, eu acho que eu mudaria. Você não faria? Porque eu não gosto, realmente, eu não faria, não teria feito. Mas a parte da tiazinha foi muito artística e tem muita conexão com a beleza, com a arte. E teve o lance de tirar a máscara, né? Era uma coisa da... Da máscara. Então, assim, é algo muito simbólico, entende? Onde foram feitas as fotos da Playboy? Uma foi em Nova York, New Orleans, em Nova York. Então, assim, mas eu acho que pela nudez, sabe? Pelo nu em si, que é algo que me incomoda, que eu não curto e tal. Que eu me arrependo. Então, é mais nesse sentido. Agora, a arte é fenômeno que a cabeça das pessoas é a cabeça das pessoas. Então, não tem controle, né? Ninguém tem controle, né? Sobre isso. Tchau, tchau.